O pastor é para nos que cedeu essa música, presente de Deus. Livra-me, Senhor, das ciladas dos meus inimigos. Livra-me, Senhor, da oração contrária dos meus inimigos. Quem é que pode levantar a mão e dar glória para Jesus? Oh, livra-me, Senhor, das invejas dos meus inimigos. Quem quer te ver chorando, vai ter que te ver sorrindo. Quem quer te ver pra baixo, vai ter que te ver pra cima. Quem quer te ver humilhado, vai ter que te ver ressaltado. Porque Deus já preparou uma mesa para os teus inimigos. Oh, livra-me, Senhor, das ciladas dos meus inimigos. Oh, maravilha! Livra-me, Senhor, das ciladas dos meus inimigos. Me livra, me livra. Livra-me, Senhor, da oração contrária dos meus inimigos. Oh, coisa forte! Livra-me, Senhor, das invejas dos meus inimigos. Quem quer te ver chorando, vai ter que te dar... Quem acredita nisso na glória é pra Jesus, não é? Tu crê, Tiagão? Olha pra baixo, vai ter que te dar pra cima. Quem quer te ver humilhado, vai ter que te ver ressaltado. Porque Deus já preparou uma mesa para os teus inimigos. Ah, pá, livra-me. Vai livrar, 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 me livrar, me livrar, me livrar, me livrar, me livrar, me livrar. Na livrar, me tu livrar, me tu, meu Senhor. Na livrar, me tu livrar, me tu, meu Senhor. Na livrar, me tu, livrar, me tu, meu Senhor. Na livrar, me tu, livrar, me tu, meu Senhor. Oh, meu Deus, quem pode levantar, foi da glória pra Jesus aí. Meu amigo Alex, se aproxima aqui, por favor. Chega mais. Essa é um presente do nosso amigo Alex. Quantos acreditam que essa vigília é casa do oleiro? Caduque esse crente da tua larga, diga assim, é hoje meu irmão Diga, o varão te convidou pra descer, fala pra ele Diga, o varão te convidou pra descer Ô meu Deus, quem acredita nisso? Olha que coisa forte que o Alex nos deu Ô Jeremias, eu quero te falar Levanta e te prepara pra profetizar Israel está rebelde, eu vou te mostrar Que nessa casa do oleiro ele descerá Ô Jeremias, eu quero te falar Levanta e te prepara pra profetizar Israel está rebelde, eu vou te mostrar Que hoje é a casa do oleiro ele descerá Ô dessa casa do oleiro que eu vou te mostrar Dessa casa do oleiro que eu vou Ô dessa casa do oleiro que eu vou trabalhar Vem vasos que estão quebrados eu vou consertar Ô dessa casa do oleiro que eu vou te mostrar Dessa casa do oleiro que eu vou te amassar Dessa casa do oleiro que eu vou te... Ô meu Deus, vem vasos que estão quebrados eu vou consertar Agora desce o pastor, desce o pregador, desce o cantor Desce missionária, dirigente de oração Todo mundo aqui é igual O grande é Jesus, o meu rei celestial Vem Sônia Odeck, oteck Odeck, oteck, oteck Odeck, oteck Odeck, oteck Oteck Dei equipadas Eiangi A xébia faz, não dá pra comitar a ximitar a garim. Ganta, Alex, ganta! Desce o cantor, desce o pastor, desce o pegador. Desce a missionária, dirigente de oração, todo mundo aqui é igual. O grande é Jesus, seu rei celeste, agora desce o pastor. Desce, desce, venha! Desce, desce, venha! Desce, desce, venha! Subinará, combinará, 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 vai! Desce, 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 desce! Outra parte que tá pra comer, meu Deus! Oh, coisa boa! Oh, vai descendo o rai! Oh, vai descendo o covarão! 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 Pra gente terminar! Não era pra falar o que você falou Não era pra contar, mas você contou Tu tem que admitir, senção você errou Da Lila não te quer, ela nunca te amou Não era pra falar, mas você falou Não era pra contar, mas você contou Tu tem que admitir, senção você errou Da Lila não te quer, nunca te amou Da Lila não te quer, ela nunca te amou Dalila não te quer, lugar de amor Tu nem quer dividir, eu sou você Dalila não te quer, lugar de amor Dalila não te quer, ela lugar de amor Dalila não te quer, ela lugar de amor Tu nem quer dividir, eu sou você Olha o que acontece com você, deixa eu ver isso Vai raspar tua cabeça e depois te amarrar Vai tirar a tua força, ela quer te matar Dalila não te quer, ela lugar de amor Como foi você que nela acreditou Ela sempre te iludiu e sempre te enganou Dalila não te quer, lugar de amor Dalila não te quer, lugar de amor Você quer dividir, eu sou você Dalila não te quer, ela lugar de amor Dalila não te quer, lugar de amor Dalila não te quer, lugar de amor Tu nem quer dividir, eu sou você Dalila não te quer, eu sou eu Você veio todo o colo dela e recebeu carinho Mas quando tu acordou, você estava sozinho Um laço pra você, Dalila, amor Nas mãos do inimigo, ela te entregou Mas o meu Deus está contigo, não te abandonou Se prepara e celebrai, que a força matal Chega Dalila não te quer, lugar de amor Tu nem quer dividir, eu sou você Dalila não te quer, nunca te amou Olha, Dalila não te quer, ela nunca te amou Olha, Dalila não te quer, ela nunca te amou Jesus, obrigado Obrigado pela palavra que o Senhor deu ao Pastor Rogério Porque quem nos crucificou já está vendo o Senhor nos levantar Levanta a mão desse crente aí do teu lado Levanta a mão Levanta a mão Pastor Joel, eu acredito em transferência de um são Eu creio, eu creio, eu creio Olha o que que Jesus vai fazer aqui agora, né que senhores Só quem tem poder de Deus Só quem está cheio da glória de Deus Começa a passar pra quem está do teu lado aí Tem serpente que vai morrer espagando essa madrugada Porque tu vai pisar Pisar na cabeça, meu serpente Olha lá, olha lá, olha lá Pastor Filho do Fogo Pisar na cabeça Pisar na cabeça Pisar na cabeça da serpente pra matar A semana inteira ela tentou te derrubar Pisar na cabeça da serpente pra matar Pisar na cabeça Quem tem autoridade, pisa na cabeça dela Quem tem autoridade, pisa na cabeça dela Quem tem autoridade, pisa Olha lá que coisa forte Olha lá, pega Quem tem autoridade, pisa na cabeça Sai, 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 sai Deixa pegar Deixa pegar Pega, pega, pega Pega, 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 pega Ai, 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 ai Meu Deus é muito forte Deixa pegar, deixa pegar Entra na matéria Entra na matéria Tu tá esperando o que? O que você está esperando hoje aí? Vigília no lugar de livramento, meu irmão Enquanto você está tratando no seu lugar Deus está fechando o seu pulo Tá ligado? Liga, liga, liga Liga, 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 liga Liga desse pantão Liga desse pantão Ô meu Deus Ô maravilha de Deus Maravilha de Deus Ô maravilha de Deus Maravilha de Deus Que é que eu não aposto, meu irmão É verdade